E aí 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 Eu Ave As E aí E aí tá Mata esse porra aí Tem mais Tem mais um Sobe o final, mano Sobe o Ruxando assim não, mano Tá sozinho, pô Tem um cara aqui. Peguei. Desceu. Pena mais. Pena mais. Pena mais. Pena mais. Liquidação ativa. A estação de compra. Inimigo entrando na área. Pega em cima. Ó. São dois agora. Sobe em fogo. Sobe em fogo. Até agora aproveitar que os caras assim mata. Pegou. Só tem. Eu estou chegando. Caminhões brindados tentando dar a O. Eu estino mais. Presta atenção. No banheiro Dardot. E. Tô mirando em mim. Tomei mais. Tomei mais. Ah que é isso mano. Tomei. Pegou a Tati. Tão no telhado. Alvo atisado. Tão no telhado. Acabou de cair. Tão no telhado ainda. Acabou de cair. Não se distraia agora. Acabou um. Ferro marcado. Tô sob ataque Não se distraia agora Tô sob ataque Não se distraia agora